Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês, comigo tudo bem, nós estamos aqui nessa casa fazendo um trabalho, vamos remover uma janela ali do fundo, que essa casa vai ser acompanhado a venda, acompanhado a venda e o engenheiro vem fazer uma vistoria e pediu para tirar a carreira e janela do fundo, vou mostrar para vocês a corinha, uma casa grande, vamos remover essa janela, que ela está virada para o lado do vizinho, que não pode ficar a janela direto para o quintal do vizinho, essa aqui também, estou removendo ela aí, vamos tirar ela e pegar tijolo e rebocar, já pronto, porque o engenheiro vai vir fazer a vistoria e tem que ver que está tampada essa janela, nós vamos tirar, casa grande, outro banheiro aí, casa antiga né, uma casa bem antiga, um lugar bom da cidade, um lugar rochalinó lá, o tamanho dessa varanda dela, esse lugar aqui da cidade é um lugar muito bom, bacaninha o jardim, faltando só uma arrumadinha para ficar melhor né, bastante quintal, casa dessa é um ouro puro, um lugar desse aqui, lugar que ela está localizada, é muito bom, nós estamos tirando a janela naquela parede ali, lá dentro lá, faz, está fazendo o vizinho de lá, então nós precisamos remover ela para tirar, não pode ter janela virada para o quintal dos outros né, não pode ter janela virada para o lado do vizinho, nós vamos remover com a janela ali, vamos lá então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí para não verificar, está o material que nós já trouxemos para tampar, já trouxemos cimento pronto, cimento, pijolo, com o material pronto já, as ferramentas nós trouxemos de lá também, e é o café, não pode faltar né, o pretinho, vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.